E aí, loucos e loucones desse Brasil? Tudo bem com vocês? Seguinte, meus caros, eu prometi pra vocês que o vídeo Primeiros Encontros seria o último vídeo da categoria Hit Conselheiro Amoroso, né? Mas deu que eu tava meio sem tema pedir umas sugestões pra vocês no Twitter e a cada cinco replies, pelo menos dois eram... Ai, Christian, faz um vídeo de começo de namoro, namoro, começo de namoro, namoro, ai que... Não importa, né? Chega. Chega que eu cansei. Cansei. Começo de namoro. Bom, depois do primeiro passo, que é aquele vídeo que eu fiz Primeiros Encontros, pra quem não viu, clica aqui, ó. Você teve os primeiros encontros com aquela pessoa, saiu com ela, saiu aquela timidez te comendo por trás, tá ligado? Tipo, muito tímido. Você começa a sair direto com aquela pessoa, começa a conversar no WhatsApp com ela todo dia, ou por SMS, ou ligar pra ela, e é Facebook, e é isso e aquilo. Então o tempo passa, e o que que vem na sua cabecinha? O que que vem? Se você realmente tá gostando daquela pessoa. É então que você pede ela em namoro, ela aceita e começa aquela novela. Digo, aquele namoro. Não, mas eu acho assim, que todo relacionamento com uma intensidade, tipo, uh, fica meio desgastante. Desgastou a voz até. Fica meio desgastante, não fica? Não, os dois tão lá, se amando, aquele começo de namoro, aquela paixonite aguda, sabe? Não, sim, eu tô focando naquele namoro, que os caras tão muito apaixonados, e não querem se desgrudar. Enfim, aí todo final de semana, aquela programação de cineminha, isso e aquilo, tomar sorvetinho com a namorada, sair pra cá, pra lá. Dormir de conchinha na sala vendo um filminho. Dormir no quarto de conchinha, dormir na lavanderia de conchinha. Eu imaginei dois caras, assim, em cima de uma máquina de lavar dormindo, velho. Bom, meus caras, mas o que eu tô querendo dizer pra vocês é o seguinte. Não joga toda a intensidade no começo do namoro. Não joga. E pra você que não entendeu o que é essa intensidade, é tudo isso que eu falei. Essa obrigação de tá toda hora junto, tá ligado? Tipo, grudado. É aquela rotina pré-estabelecida que você fez na sua cabeça, e ela também tem na cabeça dela, e vocês não querem quebrar. Ah, mas vocês até querem quebrar, mas vocês acabam não quebrando, porque já é todo final de semana, e se um falar que não quer, já vai mandar aquele climão. Ah, e você não quer me ver, então vai se fuder. Porque, meus caras, jogar toda essa intensidade no começo não é bom. Porque o namoro é feito de começo... Meio... E fim. Ah! Ah, afa! E meus caras, vocês sabem bem, né? Se o final do namoro não é bem resolvido, ele vira a bosta de uma imagem bosta romântica na bosta do meu feed do Facebook. E do seu também, é não? Então. Bom, meus caras, e essa explosão, assim, no começo do namoro, tipo... Uou! Tô apaixonado! Porque querendo ou não, discordando de mim ou não, dá cagada depois. Você tá ligado? Sério, meus caras, eu tenho, tipo, cinco amigos que namoraram desde que eles entraram na escola. Eles não conseguiam ficar sem namorar. Cês têm um amigo, assim, né? Que separou e já tá namorando, sabe? Que não conseguem ficar sozinho, assim. Enfim, meus caras, é assim. Cada um com sua personalidade. Alguns precisam estar sempre namorando, alguns namoram de vez em quando, alguns conseguem adotar Stephanie e a Gabriela. Voltando pros meus amigos, eles não conseguiam não namorar. E eu ficava como aquele amigo confidente, sabe? Que eles ficam contando, ai, fiz isso e aquilo com ela, ai, preguei com ela. Cê deve ser confidente de algum amigo de vocês, não é não? Não, sério, eu apoiava o cara, mas eu sempre ouvia as mesmas merdas. E eu falava, mano, cê não para de repetir isso, é todo ano a mesma coisa. Era sempre a mesma coisa, aquela paixão louca no começo que você acaba nem vendo o seu amigo durante um mês, tá ligado? Olha aí, velho, bora sair hoje? Não, bora sair, não, não, bora sair, não. Ô, é, por quê? Ô, hoje tem a formatura do... Ah, tá. Então, mano, cinema com ela? Ô, isso, né? Porra, conchinha com ela de novo? Ô, os moleque tão querendo... Ah, tá bom. Enfim, meus caras, esse tipo de relacionamento é aquele que você acaba vivendo mais com a pessoa do que com os próprios pais, né? E esse viver com a pessoa, querendo ou não, vai desgastar. Você vai ficar nesse... Nè, 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 nè. Com cinco meses seguidos, frenéticos, porém, mais que isso, eu te garanto que o negócio já vai começar a mudar. E quanto mais você botar intensidade no começo, mais vai ser pior depois. Porque, meus caras, quando um relacionamento desses chega no meio, um relacionamento desses explosivos, assim, cheio de intensidade, tá ligado? O relacionamento chegou no meio e já tá aquele esculacho, né? E agora vem cá no ouvidinho do papai que eu vou sussurrar pra você. Sabe por que tá esse esculacho? Porque vocês começaram com toda a intensidade do mundo. A intimidade entre vocês ficou tão zero que o cara sabe, mano, até a cor do fio do seu OB. Então é por isso que tá esse esculacho! Ai! Não, na moral, pensa comigo. É tipo o mesmo princípio, assim, de um casamento. Os caras tão há 20 anos casados, eles não vão agir mais como paixãozinha de adolescência. O cara já chega peladão pra mulher, aquele sacão de fora, mano, camisa toda suja, já peida na cara da mina. Você acha que isso ia acontecer no começo do relacionamento? É o mesmo princípio. Pra mim, é o mesmo princípio. Não, aí você pensa, né? Você estuda na mesma escola que a mina, você vê ela todo dia. Então você já se vê na escola, já se vê no final de semana e aí fica aquele lance intensivo. Aí chega no meio do namoro, já é aquilo, né? Vocês tão almoçando juntos na escola e o cara já dá um arroto, assim, pra se exibir pros amigos. Quem arrota mais? Aí eles começam a rir. Quando que o cara supostamente daria um arroto na sua frente se fosse no começo do relacionamento? Ou se vocês não tivessem nem namorando ainda e ele quisesse se declarar pra você? Quando que sairia um arroto dessa boca suja do cara? Me diz. Oi. Tudo bem? Desculpa, eu tava com muita vergonha de vir falar com você porque eu tipo... Mal. Subiu a feijuca aqui. Desculpa. Então, eu te amo pra caralho. Namora comigo? Enfim, meus caros, o começo do namoro é o que vai definir o meio e o fim. Querendo ou não. E você pode ver se você não vê, você repara e se você não reparar... Vai se fuder. Que os piores finais de namoro são aqueles que começam explosivos. Tenta reparar nisso. Então, minha cara ou meu cara, se você souber dosar, vai durar mais. Pode ter certeza. Sai um final de semana com ela, no outro final de semana sai com ela com seus amigos. Dosa, tá ligado? Porque no fim, quem que vai ficar ouvindo o desabafo de você do relacionamento, hein? Seu amigo. Então, se você ficar dispensando o cara... Qual é a vontade dele de desouvir isso aqui, ela de ouvir? Você sabe, né? Amigo de verdade tá lá pra apoiar. Mas que é chato pra caralho ouvir isso, é chato. Então, não fica dispensando seu brother, ou você menina, sua amiga. Porque é ela que vai estar ali o resto da vida. O namorado a gente já não sabe, não é mesmo? E se o namoro acabar, hein? Me diz. Pra quem que você vai correndo pedir colo depois? Pro Alexandre de Frota? Pro Frota, velho. Porque eu falei Frota, velho. Sem intensidade demais no começo, é igual a sem frustrações depois. E sem indiretas no meu feed do Facebook. Christian Figueiredo. Lutando por um feed limpo de indiretas. Tchau! Então, loucões e louconas, esse foi o Eu Fico Louco de hoje. Meu cara, se você gostou desse vídeo e ainda não está inscrito aqui no meu canal, faça o seguinte... Eu estou falando rápido pra caralho, não estou... Faça o seguinte, se inscreva no meu canal aqui, ó. Aqui no inscrever-se, ó. Se inscreva aqui embaixo. Você, meu cara, minha cara, se inscrevendo aqui no meu canal, você vai receber todos os meus vídeos daqui pra frente. Vídeos semanais, toda sexta-feira, épicos da semana e todo domingo, um vlogzinho aqui pra vocês. Olha que demais. E se você também gostou desse vídeo, dá um gostei aqui embaixo, que ajuda pra caralho na divulgação. Compartilha no seu Facebook, no seu Twitter, posta no mural daquela sua amiga ou daquele seu amigo que, mano, que o namoro tá ali, mano, frenético assim, tipo... Ou no mural daquela sua amiga de indireta, assim, que ela começou a namorar e te esqueceu. Então posta o vídeo que ela vai entender indireta, não é não? Então é isso, meu povo. A pergunta pro próximo vídeo é... Comenta aqui embaixo alguma história que você teve de relacionamento, algum relacionamento que você se frustrou, que te deixou louco nele. Ou aquele seu amigo que começou a namorar e te esqueceu, tipo, pra sempre e depois vem chorar no seu ouvido, sabe? Então comenta aqui embaixo que eu quero ouvir de vocês, uma história aí de relacionamentos, fechou? Ó, beijo do louco. Louco!